E quem trabalha sobre duas rodas sabe o risco que corre. De várias maneiras, acidentes, assaltos. No caso mais recente, um entregador foi baleado e está internado em estado grave. O crime aconteceu enquanto ele trabalhava. O Gustavo trabalha como motoboy em São Paulo há cinco anos. Recentemente, ele foi vítima de ladrões quando fazia uma entrega e ficou sem a moto que tinha acabado de comprar. Aí eu fui do outro lado da rua. Quando eu voltei, entreguei o pedido. Quando eu voltei, a moto já não estava mais lá. No Espírito Santo, dois casos chamaram a atenção. No primeiro, um entregador de 30 anos foi abordado por dois assaltantes e teve a moto roubada em Vitória. A dupla estava escondida em um matagal. E quando o motoboy se aproximou, os criminosos já saíram apontando uma arma. Pedi pelo amor de Deus para eles não levarem a moto, porque eu tenho três filhos, é meu sustento. A forma que eu tenho de ganhar a vida é levar o pão para casa e eles nem deram ouvido. Pegaram meu capacete, celular, moto e foram embora. Em Cariacica, na região metropolitana de Vitória, Breno Rocha, de 26 anos, ficou gravemente ferido depois de levar dois tiros durante um assalto. Ele teve a moto roubada também no momento em que fazia uma entrega. Muitas vezes o motoboy é atacado ainda a caminho da entrega e sequer consegue chegar ao endereço do cliente. Já os criminosos agem com muita rapidez, porque não querem correr o risco de serem pegos e levam tudo o que dá tempo. E tem mais. O que eles mais querem mesmo são os telefones celulares e, principalmente, as motos. O Danilo já precisou se arriscar no trânsito para escapar de um assalto. Ele havia saído para fazer uma entrega quando dois criminosos se aproximaram em uma outra moto. Eu estava chegando próximo de um farol, eu vi um motoboy parado de dois, parei atrás deles, o farol abriu e eles não saíram. Passou um ciclista e falou para ele, falou, corre motoca, que eles vão te roubar. Tive que pegar e voltar na contramão para não ser assaltado. Depois disso, o Danilo desistiu de trabalhar com a moto própria e passou a usar uma alugada. O presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil explica que, em casos de roubo durante o trabalho, raramente o entregador encontra apoio da empresa ou da plataforma em que presta serviço. Tem pessoas que trabalham para algumas empresas que pedem que ele faça o boletim de ocorrência para comprovar, outros acabam assumindo o prejuízo. Tem alguns lugares que bloqueiam o entregador achando que foi ele que pegou e que é mentira dele. Para esse especialista em segurança, os criminosos agem aproveitando o momento de distração dos entregadores e diz que é possível tomar alguns cuidados, principalmente com as motos, para evitar o prejuízo. Orientamos para o seu patrimônio que ele tenha trava, que ele tenha alarme, que ele tenha um rastreador e, eventualmente, para aqueles que podem, o seguro. Porque a possibilidade de ser vítima sempre vai existir.